Ou lógica é fácil, ou o Arthur não gosta de quê? De lógica, correto? Entendido? E o que ele diz depois, por favor? Por outro lado, se geografia não é difícil, então lógica é difícil. Por outro lado, sim. Opa, foi o corativo agora? Para condicionar. Se geografia não é difícil, então lógica é difícil. Daí segue-se que Arthur gosta de lógica. Então, a questão está dizendo que o Arthur gosta de quê? De lógica. Então, essa proporção devemos tomá-la como? Verdadeira, não é assim? Então, você vem para cá, para a estrutura, e observa onde é que está Arthur e lógica. Onde é que está? Ali, não é não? Só que eu vou dar, aqui está na sua forma positivo, é verdadeiro. Aqui está na sua forma? Negativo. Então, qual é a conclusão? Falso. Falso. Só que aqui é o ou ou. No caso do ou ou, sempre valores diferentes. Como aqui é falso, a visão pode ser o quê? Verdadeira. Verdadeira. Não é isso? Sim ou não? Sim. Mas observa. Lógica é fácil, é verdade. Aqui eu estou dizendo que lógica é o quê? Difícil. Mas isso aqui é o quê? Falso. Falso. Bom, mas aqui é o condicional, o não condicional. Se aqui é falso, aqui é o quê? Falso. Falso também. Porque jamais pode ser verific. Jamais. Tá bom? Pronto, está feita a questão. Agora, o que é só dar a sua possível? Ok? Letra A. O que é que ele diz na letra A? Se geografia é difícil, então lógica é difícil. Pronto. Se geografia é difícil, então... Então o quê? Lógica é difícil. Lógica é difícil. Vamos ver. Pessoal, vamos verificar na estrutura se geografia é difícil ou não. Olha só. Aqui. É falso que geografia não é difícil. Então é verdade que geografia é... De novo. Desculpa. É falso que geografia não é difícil. Então é verdade que geografia é... Difícil. Difícil. Não é verdade. Professor, eu não quero ter muitas dificuldades. É só você imaginar que esse não tem uma outra falsidade. Aí você teria duas falsidades. Gera exatamente o quê? A minha amiga, professor. Não, não tem nada a ver com as falsidades. Vai dar uma. Verdade. É, não é? Tá certo? Então, nesse caso, geografia é difícil. Eu posso colocar que é o quê? Verdade. Não é assim? Condicional. Lógico é difícil. Verdadeiro ou falso? Falso. O que é que dá a ver com o condicional F? Vera Fisch. Vera Fisch é falso. Então a letra A está falso. O que é que ele tem na letra B? Lógica é fácil. Geografia é difícil. Lógica é fácil. Ah, é. E geografia é difícil. Ah, é. É. Então a opção correta é a letra B. Ah, não. Viu? Que magazine você vai se familiarizando? Fica bem fácil. Vai. Acabou a questão? Acabou. Ótimo, garoto. Tá vendo aí? É fácil. É fácil. É fácil. Muito bem. É falso que isso é fácil. É falso que isso é fácil. É falso que isso é fácil. Ok, né? Obrigado.